E fala galerinha tranquilo, vamos te ensinar agora a higienizar tudo pessoal, tudo que você compra do mercado, do hot fruit, do seu sacolão, higienizar tudo. Ah Maurício, mas não tem nada a ver, eu moro na zona sul, gente, rato é rato em qualquer lugar, tá? O que que acontece? Rato passa muito em cima dessas frutas, tá? Tem buraquinhos aqui, ele pode urinar aqui dentro, você como abrir essa embalagem aqui, comer uma fruta dessa suja, tá? Pode pegar uma grande bactéria no estômago ou até vir a óbito, tá? Então tem que ter cuidado aqui, passa barata, tem rato, rato é rato em qualquer lugar, tá? Então ó, sabão neutro, você vai jogar em cima das uvas, laranja também, lavar com esponja com sabão, tá? Ó, e deixar lavando aí, ó, sacoleja, deixa lavar bem, tá? Não fica nessa diabriça aqui, tem, ah, eu quero experimentar pra ver se é docinha, você vai lá, você pode pegar uma doença muito grave no estômago, tá? Um agapilore ou até algo mais grave, tem que ser bem lavado, porque isso tem buraquinho, tá vendo? Aqui o rato passa de noite, ele faz a festa, tá? Então ele pode urinar sim, em cima das frutas do hortifruti, do seu sacobão, do seu mercado, tá? Isso serve pra qualquer coisa, lave tudo, tá pessoal? Tudo.